Viver em Condomínio. Apoio. SICOM e Estintec. Olá meus amigos, estamos no ar aqui na TV com o canal 11 da NET com mais um programa Viver em Condomínio e dessa vez de uma forma muito especial. Eu quero já, antes de apresentar o nosso convidado, que é um advogado, candidato pela Chapa 1, Santos por você, vai poder falar muita coisa para nós, para você que está aí em casa. Rubens, obrigado por ter vindo. Opa, obrigado Kerela, nosso convidado, a você que nos assiste, esperamos que o programa seja de bom proveito, que você possa tirar o máximo de dúvidas. E como eu costumo dizer nas aulas, que de vez em quando a gente está lá dando palestra ou aula, que você saia com mais dúvidas para você nos procurar. É isso aí. E olha, você que está nos assistindo, você sabe que você não tem como ter acesso à justiça se não for através de um advogado. Por isso que nós trouxemos aqui o doutor Luiz Fernando. O doutor Luiz Fernando, ele é candidato a presidente da OAB aqui de Santos, pela Chapa 1, Santos por você. E advogado pós-graduado, professor universitário, conselheiro estadual da OAB, presidente da comissão de prerrogativa pela OAB São Paulo, aqui na Baixada Santista. Tem muito mais no currículo dele, não vou falar, ele mesmo vai falar. Doutor Luiz, muito obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui no nosso programa e passar para os nossos telespectadores. Todas as propostas da OAB e como que a OAB quer aproximar a sociedade do advogado. Kerela, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, pela oportunidade de falar com o seu público, o público do Rubens, também do doutor Rubens Muscatelli, um público fiel, um público interessado nas inovações. E hoje falaremos da OAB também, das eleições, das nossas propostas. Estou à disposição também para os colegas, para as perguntas que eventualmente tenham, para as dificuldades que apresentem. Estou à disposição do programa, de você, Roberto, para qualquer esclarecimento. Você pode participar conosco também através do Facebook, como tem feito, aparece aí na sua telinha. E através também do site no Cicompa. Qualquer dúvida, o que você precisar, aqui no nosso programa, pode mandar para nós lá, que nós vamos tirar a sua dúvida. E também aparece para você aí o contato com o doutor Luiz. Se vocês também tiverem dúvida, quiserem conversar com o doutor Luiz, fiquem à disposição, ele está à disposição de vocês. Rubens, a OAB, ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela traz para perto da sociedade, ainda mais no condomínio, com o novo Código Civil, com o novo Código de Processo Civil, com todas essas nuances de acobrança, como que a gente tem que administrar isso. E a figura do advogado hoje é indispensável nesse processo. E essa iniciativa da Chapa 1, com essa proposta de aproximar o advogado da sociedade, é algo que me brilha aos olhos. E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Na verdade, a gente muitas vezes ouve, sendo advogado, ouve de algumas pessoas na rua, algumas críticas ao advogado, dizendo, ah, essa prerrogativa do advogado ser indispensável à administração da justiça, põe um lobby, na verdade é reserva de mercado, ou coisa parecida. O que eu costumo dizer para as pessoas é que elas estão equivocadas. Primeiro, o advogado é essencial à administração da justiça, não porque a lei assim determina, mas porque o advogado tem um conhecimento técnico. Estudou para isso? Estudou, ele investiu na carreira, ele se aprofundou naqueles temas aos quais ele é procurado. E a gente vê que quando isso não acontece, ah, vou fazer um, vou procurar uma pessoa que aparentemente conhece da lei, mas não é formado, não é advogado. Ele tem interesse. Ele pode ser um gênio, mas a grande parte dessas pessoas não é. Porque se fosse, estaria na profissão. Porque o grande e maior benefício de você procurar um advogado é a possibilidade da fiscalização. Veja que a OAB é pioneira em várias coisas, entre elas o exame de admissão à carreira. O exame da OAB está sendo copiado, por exemplo, pelos médicos. Com certa resistência dos próprios, mas está sendo, né? Mas é uma inovação, quer dizer, é uma coisa que a OAB tem mais de 200 anos, vamos assim colocar, e é o mínimo para você poder exercer. Quer dizer, não praticar nenhuma bobagem e se praticar, ser punido. Viu, Luiz Fernando? Eu, analisando as suas propostas, o que me chamou muita atenção, claro que dentre todos aquilo que vocês colocaram, que está muito bem colocado mesmo, é a questão das comissões, não é? E isso que eu vejo que é uma grande iniciativa de aproximar mesmo a sociedade do advogado. Tornar o advogado, como de fato é, útil à sociedade. Fala um pouquinho dessas comissões, como isso acontece dentro da sua proposta, e que, diante de uma vitória que se avizinha, poder executar firmemente esse propósito. Roberto, as comissões são a alma da OAB. As comissões trabalham em prol da cidadania, trabalham em prol da aproximação do advogado com a sociedade. Elas representam a OAB em diversos segmentos da sociedade. Quero uma OAB plurima, uma OAB que traga a sociedade para dentro da casa. Que a casa da OAB seja a casa da cidadania, de todo judicionado, de todo cidadão. Nós tínhamos um projeto que foi vencedor de diversos prêmios, que era a OAB Vai à Escola. Um projeto que levava a cidadania a toda a rede pública municipal de ensino, a rede pública estadual de ensino. E até algumas escolas particulares pediram para que a OAB levasse esse projeto de cidadania, onde advogados jovens, recém-formados, ensinavam as leisções básicas de direitos e deveres perante a sociedade para os estudantes de oitava série ao terceiro colegial. Hoje, ressentimos que é essa falta, não há mais essa comissão. Mas nós não podemos ficar parados olhando para trás. Além de retomarmos esta comissão que é muito atuante, foi vencedora de diversos prêmios e reconhecimento da sociedade, queremos criar outras comissões, como a do compliance, como a educação digital. Tanto para o advogado recém-formado, como para o advogado antigo. Saber dos perigos da internet, saber da responsabilidade civil da internet, que hoje em dia é um novo, pelo marco civil, é um novo campo do direito a ser explorado. E poucas pessoas detêm conhecimento técnico profundo a respeito disso. Portanto, pretendo, junto com a comissão do jovem advogado, criar uma comissão que vai trazer à sociedade as responsabilidades e os deveres que existem na internet, nesse mundo novo que nós estamos nos aproximando. dentro dessa inovação também, trazer para a comissão de prerrogativas essa inovação tecnológica do produto chamado Android, do programa iOS que serve nos Androids. Para quê? Para a defesa das prerrogativas. Hoje em dia o que acontece? Existe um grupo de advogados voluntários e que um deles fica com o celular da OAB. Só que às vezes esse advogado também tem compromisso, ele pode ficar doente, o celular não atende ou está sem bateria e fica toda a prerrogativa de uma classe atrelada a uma única pessoa. Queremos fazer diferente, queremos fazer melhor. Esse celular vai estar ligado num programa de WhatsApp em que, imediatamente garantindo a inviolabilidade do sigilo das informações, garantindo todo o devido respeito ao colega, vai ser comunicado aos cinco diretores da chapa, que imediatamente também estarão acionando todos os membros da prerrogativa. Então nós teremos aí 30 pessoas que receberão a mensagem instantaneamente para defender o colega, em qualquer circunstância de emergência, a qualquer hora do dia, em prol das defesas prerrogativas da classe, que não são do advogado, são da sociedade, para garantir o pleno exercício da advocacia pelo cidadão, que é o nosso mote, a nossa defesa em prol do cidadão. Não há um privilégio nosso, e sim uma garantia ao cidadão as prerrogativas do advogado. Roberto. Perfeitamente. O uso da tecnologia é indispensável nos dias de hoje. E aqui, os três aqui, nós todos aqui somos professores. E a ideia de ser professor é exatamente essa, é a educação mesmo. A gente só consegue modificar alguns atos das nossas vidas, alguns atos que a gente tem entendido que não está trazendo benefício à sociedade, através da educação. E a OAB, com essa iniciativa, através da Chapa 1, com isso que eles estão propondo, é sensacional. Rubens, eu queria que você se posicionasse também nesse sentido, por quê? Quando a gente fala em tecnologia, isso aí assusta, né? Parece que a tecnologia veio para o bem. Claro que tudo que se faz nela também pode se reverter para o lado ruim. Agora, nós precisamos educar. E educar através disso. E a Chapa 1, uma proposta sensacional, né? Na verdade, a questão tecnológica também, ela envolve o... Vou falar um pouquinho do nosso peixe, que é o condomínio. Isso, perfeitamente. Envolve também o condomínio. Você vê, Carella, Luiz, hoje, através de uma instrução bancária da Febraban, os bancos estão começando a fazer a tal da cobrança registrada. Vai ser obrigatória a partir de 2017. Porém, se você abrir conta em qualquer banco, o condomínio abrir conta em qualquer banco, hoje, e até mesmo as contas antigas, eles estão exigindo que você migre para essa cobrança. Lógico que tem um aspecto econômico, que é a cobrança, o valor, três vezes maior a tarifa bancária. Ah, exato. Além desse aspecto... Qual a diferença? Explica para o telespectador de uma diferença que tem entre uma e outra. Ele fala para que tem essa necessidade, né? Mas eu quero ouvir a opinião do Luiz também. Tem a questão econômica bancária. Eu estava vindo para cá, ouvindo aí que os bancos tiveram lucros assombrosos, principalmente por conta das tarifas. A minha calculadora não consegue calcular. Não tem tanto número. Não, não tem. Tem que ser aquela virtual. Mas, de qualquer forma, a diferença principal da cobrança registrada e da não registrada é que você, na cobrança registrada, tem maior segurança sobre quem é o devedor, o sacado. Você vai identificá-lo lá com o nome, CPF ou CNPJ. E a consequência qual é? Bom, eu não paguei o boleto que veio em meu nome. No prazo de cinco dias, ele vai ser indicado a protesto. Essa é a estrutura da cobrança registrada. Quer dizer, eu tenho a certeza de que aquele que está sendo cobrado é o devedor, é o obrigado. Com relação à cobrança não registrada, que hoje ainda tem muita, você, na verdade, o boleto, já ouvi isso de alguns operadores bancários, é como se fosse um depósito sem identificação. Perfeitamente, e é mesmo. E você pode, inclusive, manipular para quem você vai ingressar com aquele dinheiro. Eu posso colocar lá o nome Condomínio Edifício X, só que pela identificação numérica, que é um código, esse dinheiro pode estar sendo encaminhado para outro lugar. Ok. Quando na registrada não tem isso. Luiz, é um posicionamento, o que a gente tem entendido com isso? Primeiro que o caminho é esse, porque não vai ter outro, porque o novo Código de Processo Civil, ele vai transformar as ações que não são mais cobrança de condomínio, são execuções. Então, começa por aí. Então, nós vamos ter que executar. E acaba aquela história dos 2%, né? O cara deixa de pagar porque a cobrança é pouquinha. Então, ah, é pouco, vou deixar para depois, vai para protesto. E aí vai vir o título protestar. O que você pensa? Roberto, uma questão que o Robens levantou e fez, que faz que eu faça uma reflexão sobre o assunto, é a questão da obrigação da identificação do sacado, do devedor. Isso vai gerar, em alguns momentos, muita complexidade. Por quê? Existem várias pessoas que compram imóveis e não passam essas propriedades para os seus nomes. Não se tornam titulares desses imóveis. E como você bem colocou, a propriedade às vezes está em nome de uma pessoa e o condomínio está em nome de outra pessoa ainda. Pode gerar o quê? Um devido protesto legal contra uma pessoa que já não é mais proprietária e gerar uma responsabilidade civil para o condomínio ou, às vezes, até para aquele que vendeu, comprou o imóvel e não passou o imóvel para o nome dele, para a titularidade dele. Perfeito. Fazendo que alguém sofra uma ação de execução. Até para a pessoa poder entender, atualmente, pelo Código de Processo Civil atual, existe um procedimento chamado de conhecimento sumário para a cobrança dos débitos condominais. O que gera uma demora na prestação do serviço, a cobrança ser retarda por alguns anos. Com o novo Código de Processo Civil, que vai vigorar a partir de março de 2016, a coisa muda. A cobrança passa a ser imediata, com a possibilidade de protesto, mediante já a penhora de bens. Então vai ser muito mais eficaz, muito mais agressivo o processo. Essa é uma modificação. E pode o condomínio correr o risco, sim, de ingressar como ação contra alguém que não é mais o titular do imóvel, porque houve a venda e não foi comunicado ao condomínio. Eu até, não sou especialista nessa área, mas o doutor Rubens pode até esclarecer para os síndicos e prédios, a importância de fazer uma assembleia e colocar esse assunto em pauta, da necessidade de todos os condôminos apresentarem, num prazo legal de 30 dias, a titularidade do imóvel, quem é o proprietário do imóvel, para evitar futuras indenizações ou possíveis indenizações por cobranças indevidas do débito. Essa é uma reflexão que eu fiz a partir até do comentário do doutor Rubens Muscatel. O tempo está voando, o nosso assunto é muito bom. Nós estamos aqui conversando com o doutor Luiz Fernando, que é o candidato à presidência pela Chapa 1. Santos, por você. Nós vamos dar um break. Na volta, nós vamos falar mais sobre aquilo que ele tem de proposta e voltar a tratar desse assunto de condomínio também. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Música A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garantem aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Desde 1971, a Extintec está situada na cidade de Santos. Nossa sede própria conta com uma área de aproximadamente 2.800 metros quadrados e possui mão de obra especializada em manutenção de equipamentos, de prevenção e combate a incêndio. Contamos com uma oficina para manutenção devidamente equipada e credenciada. Desde 2006, a Extintec mantém o seu sistema de gestão da qualidade certificada na norma ISO 9001. Venha nos conhecer. Agende a sua visita com um de nossos representantes. Extintec. Trabalhamos também com manutenção de balsa salva-vidas. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas. Todo domingo, às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanuti. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage. facebook.com.tvcom.santos Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Música Estamos de volta ao nosso programa Viver e Condomínio, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Eu quero voltar com um assunto que é muito interessante para vocês aí, para nós também, advogados. Por quê? Essa ideia que o advogado nunca é punido, que existe um meio corporativo de proteção, quando ele comete algum. Isso não acontece com essa ideia do que é e do que vai ser através da chapa 1 e das suas propostas. Luiz, quero passar direto para você, porque a sociedade, às vezes, que está nos assistindo aí, acha que o advogado, ele comete alguns erros. Colegas nossos, nós sabemos que cometem mesmo. Agora, nós temos que valorizar a nossa classe e valorizar para você que você está garantido nos seus direitos, porque o advogado cuida diretamente também dos seus recursos. Fala um pouquinho sobre essa valorização. Roberto, é verdade. A valorização do advogado passa, em primeiro lugar, pela defesa das prerrogativas do advogado, que são, na realidade, prerrogativas do cidadão, para garantir uma ampla defesa real e efetiva ao seu jurisdicionado, a inviolabilidade dos seus atos, a inviolabilidade do seu escritório, o pleno exercício da advocacia. Mas isso também nos traz uma responsabilidade muito grande, que é o poder disciplinar pelos atos do advogado. Nós temos, em Santos, criado o Tribunal de Ética e Disciplina, que julga qualquer infração contra o advogado. Sempre lembrando que, numa primeira fase de instauração do procedimento disciplinar, se verifica a situação e, em dúbio, próximo acertar. Isto é, na dúvida se o advogado cometeu ou não alguma infração, esse processo é instaurado e é aberto um procedimento administrativo contra esse advogado, que terá amplo direito de defesa, poderá produzir provas, assim como o representante, e será julgado pela turma disciplinadora do Tribunal de Ética e Disciplina. Somos uma das poucas profissões que corta a própria carne, que pune um advogado que não cumpriu os seus ditames profissionais, que agiu de forma desonesta com o cliente ou agiu com abuso de publicidade. São diversas conotações que o Código de Ética e Disciplina nos proíbe e nos determina um cumprimento a deveres éticos disciplinares. Então, o Tribunal de Ética e Disciplina serve para punir os excessos de publicidade, para punir infrações dos advogados no seu mistério e até condutas, Roberto, perante a sociedade e desabonadoras. Às vezes, um advogado comete um crime não atrelado à advocacia e esse crime é considerado perante a sociedade um crime infame, ele pode ser excluído do quadro da OAB com apenas um caso. Foi um caso do homicídio em São Paulo, que nós tivemos a oportunidade de julgar no Conselho Estadual da OAB e excluímos o colega José Dirceu recentemente, por atos praticados na condução do seu mistério lá na Casa Civil, foi excluído dos quadros da OAB também em São Paulo. Então, independente de estar no exercício ou não da advocacia, para estar no quadro da OAB precisa ter honradez, precisa ser ético, precisa cumprir com seus deveres perante a sociedade. Rubens, essa bandeira que a Chapa 1 levanta e continua levantando, nos tranquiliza sobre maneira, porque nós também somos advogados. E nós queremos ser vistos pela sociedade com esse rigor e com essa responsabilidade que a Chapa 1, através de todas essas propostas, vem trazer. Nos traz muita segurança, não é, Rubens? É importante que nós, como destacou aqui o Luiz Fernando, realmente o advogado, a OAB é a única instituição, ou é uma das poucas, que corta na própria carne. Que realmente não existe um corporativismo como se apregoa. Lógico, nós temos o nosso tribunal, somos julgados pelos pares, é o mínimo, é o que nós esperamos, por exemplo, de outras instituições, até mesmo judiciais. Você vê aí comissões parlamentares de inquérito, você vê essas situações todas, onde, na verdade, falta o advogado mesmo. É isso aí. Para estruturar, para dar um caminho, a gente vê como coadjuvante, muitas vezes. Mas não como, porque o deputado, o senador, não é obrigado a ser advogado. Então, ele não tem esse conhecimento. Mas é obrigado a ter um assessor, né? Tem que ter um assessor. E aí... E um advogado. E aí, o que acontece? Muitas vezes, o advogado é olhado com um tom crítico, mas ele tem que defender os interesses do seu cliente. Perfeitamente. E se ele é advogado criminalista, não é que o advogado seja criminoso. É. Não é? Ele também tem a prerrogativa de defender ou não defender. É claro. São os valores que ele tem. Tá, também. Mas a gente não pode criticar por aí. Uma coisa que o doutor Gomes está falando, e é verdade, o advogado não pode ser confundido com o réu na ação criminal, o advogado não pode ser confundido com um patrão que não paga os direitos dos seus trabalhadores, ele está advogando para a empresa, ele não pode ser confundido com a parte. O advogado defende a parte. Todos nós precisamos, todas as pessoas, todos os jurisdicionados merecem a devida proteção legal, merecem a ampla defesa e o contraditório. Sob pena de um processo é nulo. Então, toda vez que for aviltada a defesa de alguém, estará arranhado o direito do cidadão constitucional à defesa. Muito bom. Olha, o que eu queria também deixar claro para vocês, nesse trabalho exemplar que a Chapa 1, o AB Santos, por você, está desenvolvendo em busca da presidência do AB agora, no dia 18 de novembro, que vão acontecer as eleições, é aproximar mesmo a sociedade do advogado. Não pense você que é só através de um processo judicial. Você pode procurar a OAB antes disso, não é? Porque o meio de conciliar, de conversar, sempre é o melhor. E a gente tem esse caminho, né, Luiz Fernando? É verdade. Hoje em dia existe a técnica da mediação, existe a conciliação, e são mecanismos colocados à disposição do cidadão para evitar o conflito, para conseguir a paz social, e até, o mais importante, reestabelecer o diálogo. Começou em Santos com as varas de família. Só que hoje em dia, pelo Código de Processo Civil, que vai vigorar a partir de março, vai se estender a vários ramos de segmentos do direito civil. Eu acredito que dentro da relação condominial, principalmente briga entre vizinhos, eu acho que ela vai ser fundamental, porque a principal questão que existe na briga entre vizinhos é a falta do diálogo, é a intolerância em reconhecer o direito do próximo, em reconhecer as dificuldades do próximo, e o diálogo vai tornar isso possível. A mediação por profissionais competentes, reconhecidos, vai trazer à discussão ambos os lados, dizer que ambos têm direitos, ambos têm defeitos, e vai procurar uma solução que não seja judicial, que seja, ao contrário, o consenso. Eles conseguindo dirimir o próprio conflito, mas sempre com a presença do advogado. Que é indispensável. Nem judicial, nem policial. Porque, às vezes, o calor do conflito chega a tal ponto que chega às vias policiais e depois até criminais. Então, dentro dessa questão, a gente sabe, no condomínio, um dos maiores fatores de problema, além de comportamentos inadequados, falta de comprometimento com a convenção, tem gente que não conhece a convenção condominial. Ah, não, essa convenção tem mais de 50 anos, não vale mais. É a coisa mais horrenda, mais horrorosa de se ouvir. Exatamente. Porque, enquanto ela não for revogada ou modificada, ela vale. Mas, para que eu possa cumprir, eu tenho que ler. Então, cabe aos condôminos, ah, cheguei no apartamento novo, vai lá, pega a convenção, leia, tem dúvida, procura o síndico, procura a administradora. Ah, tem mais dúvida ainda? Pode nos procurar lá, vai no SICOM. Por quê? A gente vai, pelo menos, debater com você a melhor maneira de chegar a uma solução. Exatamente. E o Código do Processo Civil, nessa toada aí, de colocar a conciliação em primeiro lugar, eu acho que ela vai ser uma ferramenta muito útil para essas situações. Olha, nós tivemos esse programa, o nosso programa está acabando, passa muito rápido e é uma pergunta... O cara, você adiantou o relógio ali. É, pois é, está parecendo, a gente tem que ter três programas aqui com o Luiz Fernando, mas eu queria mandar dois recados direto a você, cidadão, que tem essa oportunidade de ter o advogado, a OAB perto de você, e a você, colega advogado. Dia 18 de novembro está aí, preste bem atenção, participe dessa eleição, participe avaliando as propostas. A proposta da Chapa 1, OAB Santos por você, é uma proposta interessante, é uma proposta que valoriza você, colega advogado. Rubens, as suas considerações finais, depois eu vou passar ao Luiz Fernando, e você, colega, esse programa foi feito também especialmente para você. Chiarela, Luiz Fernando, foi muito bom aqui participar, a gente debater questões profissionais, e ao mesmo tempo as questões do dia a dia do condomínio, traz valor, e a gente vai procurar ao longo do tempo, reunir outros aspectos aí, depois trazer talvez o Luiz Fernando novamente, e debater a subscrição do seu interesse. Muito obrigado aí pela audiência. Luiz Fernando, suas considerações, obrigado por ter vindo, viu? Roberto, eu que agradeço o convite, agradeço também a presença do Dr. Rubens, e dizer a você, advogado, advogado, que no dia 18 de novembro, temos a chance de mudar, mudar para melhor a OAB Santos. Por isso que peço o seu voto em Santos para a Chapa 1, OAB Santos para você, e em São Paulo, com Marcos da Costa, Chapa 11, que é nosso avalizador de todas as nossas propostas. Conto com o seu apoio no dia 18 de novembro. Muito bem, gente, nosso programa terminou, eu agradeço muito a sua presença, a sua paciência, o seu prestígio de estar aqui conosco, podemos e veremos na próxima oportunidade, e não esqueçam, você, colega advogado, dia 18, participe da eleição. Fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Viver em Condomínio Apoio SICOM e Extintec Música Música Legenda Adriana Zanotto